Eu tô chegando, não quero ninguém parado Eu boto pegado, é só pressão E a galera grita, polícia agita Os outros sessos, na região Devagarinho, com medo, liberado Nas arquejadas, eu sou atração O comentário já tá na boca do povo Por onde eu passo, posso pra tremer o chão Pessoa no abandarroia boa Pessoa no forró, no rareiro Pessoa no abandarroia boa Levanta a tampa da mala, solta o paredão Pessoa no abandarroia boa Pessoa no forró, no rareiro Pessoa no abandarroia boa Levanta a tampa da mala, solta o paredão Eu tô chegando, não quero ninguém parado Eu boto pegado, é só pressão E a galera grita, polícia agita Os outros sessos, na região Devagarinho, com medo, liberado Nas arquejadas, eu sou atração O comentário já tá na boca do povo Por onde eu passo, posso pra tremer o chão Pessoa no abandarroia boa Pessoa no forró, no rareiro Pessoa no abandarroia boa Levanta a tampa da mala, solta o paredão Pessoa no abandarroia boa Pessoa no forró, no rareiro Pessoa no abandarroia boa Levanta a tampa da mala, solta o paredão Uh, 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 uh Vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê E fazer um emfica até o dia amanhecer O emfica é muito bom E é fácil de aprender Vamos que eu mostro pra você Mas eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê E fazer um emfica até o dia amanhecer O emfica é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo Vamos que eu mostro pra você Emfica, emfica Homem deitado e a mulher por cima Emfica, emfica Emfica, emfica Emfica, emfica Mas eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê E fazer um emfica E fazer um emfica até o dia amanhecer O emfica é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo Vamos que eu mostro pra você Vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê E fazer um emfica até o dia amanhecer O emfica é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo Vamos que eu mostro pra você Emfica, emfica Emfica, emfica Emfica, emfica Emfica, emfica Homem deitado e a mulher Emfica, emfica Emfica, emfica Emfica, emfica Emfica, emfica Tô te esperando Tô te esperando aqui Mas você tem do telefone Mesmo se for a cobra Que hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Não tô podendo gastar Quanto chegar aqui Me deu um grito lá na frente Eu vou correndo Te buscar não tem ninguém aqui Eu vou deixar a luz acesa Tá te fazendo o celular Falei o endereço Aquele dia que eu tive Sair de casa Eu tô ligado Que você sempre me deu Uma moral E até dizia Que me amava Agora tá mudado Se formou na faculdade No meu cursinho Eu não cheguei nem na metade Cê tá muito diferente Eu vou lá pra você Tô louco Pra te pegar Hoje eu tô Na minha unha de residência Pra gente fazer amor Mas eu lhe peço Só um pouquinho de paciência Que a cama tá quebrada E não tem cobertor Vou te esperar Na minha unha de residência Pra gente fazer amor Mas eu lhe peço Só um pouquinho de paciência Que a cama tá quebrada E não tem cobertor Vou te esperar aqui Vê se atende o telefone Mesmo se for a cobertor Eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Não tô podendo Gastar quanto chegar aqui Me deu um grito lá na frente Eu vou correndo Te buscar Não tem ninguém aqui Eu vou deixar a luz acesa Já me passei No celular Eu me beleza Naquele dia Que eu te vi Saí de casa Eu tô ligado Que você sempre me deu Uma moral E até dizia Que me amava Agora tá no lugar Ou não na faculdade No meu cursinho Eu não cheguei nem na metade Cê tá muito diferente Eu vou lá pra você Na frente Tô louco Pra te pegar Vou te levar Na minha unha de residência A gente fazer amor Mas eu lhe peço Só um pouquinho de paciência Que a cama tá quebrada E não me encobertou Vou te esperar Na minha unha de residência Pra gente fazer amor Mas eu lhe peço Um pouquinho de paciência Que a cama tá quebrada E não me encobertou Lá, 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 la, la, ya La, 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 la … Lá, 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 lá Olha aqui no meio da festa Se todo mundo tá bebendo E vou na dança da latinha Tá todo mundo aprendendo E se a lata tá vazia E a mulherada tá no clima Pega a lata e põe o chão E a menina vai em cima Ica, ica, ica na latinha Ica, ica, ica na latinha Ica, ica, ica na latinha Quica, quica, quica na latinha Olha aqui no meio da festa, se todo mundo tá bebendo Eu vou na dança da latinha, com todo mundo aprendendo E se a lata tá vazia, e a mulherada tá no clima Pega a lata e põe no chão, e a menina vai em cima Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Música Quero ver bailar, essa pisadinha, eu fiz pra dançar E agora, prestem atenção, e eu vou dançar, cantar o refrão E com a mão na cabecinha, vai descendo, descendo A mão na cabecinha, vai descendo, vai descendo E bota a mão na cabecinha, quero ver você chumar E com a mão na cabecinha, vai subindo, subindo A mão na cabecinha, vai subindo, subindo A mão na cabecinha, quero ver você bailar Cheguei, quero ver bailar Essa pisadinha, essa pisadinha, essa pisadinha, eu fiz pra dançar E agora, prestem atenção, e eu vou cantar, cantar o refrão E com a mão na cabecinha, vai descendo, descendo A mão na cabecinha, vai descendo, descendo E com a mão na cabecinha, quero ver você dançar E com a mão na cabecinha, vai descendo, descendo A mão na cabecinha, vai descendo, subindo E bota a mão na cabecinha, quero ver você chumar A mão na cabecinha, vai descendo Só papai, só papai, só papai Só papai, só papai, mais cachateiro do que eu Só papai, só papai, só papai Só papai Só papai, mais cachateiro do que eu Só papai, só papai, só papai Só papai, só papai, só papai Só papai, só papai Só papai, só papai Papai, só papai, só papai Só papai, mais cachateiro do que eu Só papai, só papai Só papai, só papai E a galera grita E a galera grita, grita E a gente agita Os outros fracos na região Me bagariam com medo Nas oquejadas eu sou a atração O comentário já tá na boca do povo Por onde eu passo, volto pra tremer o chão Pense no abando da roia boa Pense no abando da roia boa Levanta a tampa da mar Só papai, só papai S dentão Pense no abando da roia boa Pense no abando da roia boa Levanta a tampa da mar Só papai, só papai Eu tô chegando ao carro, ninguém parado Eu volto pegado, essa pressão E a galera grita, a policia agita Eu sou sucesso na região Devagarinho comigo pelas viradas Nas aquejadas, eu sou a pressão E o comentário já tá na boca do povo Por onde eu passo, bando pra primeiro chão Pense no amor da véia boa Pense no forró do valeirão Pense no amor da véia boa Leva com a tampa da mão do sol, sol, do paredão Pense no amor da véia boa Pense no forró do valeirão Pense no amor da véia boa Leva com a tampa da mão do sol, sol, do paredão Música Ela tá beba doida, ela tá beba doida, tá beba, tá doida Ela tá beba doida, ela tá beba doida, tá beba, tá doida Música Ela chegou, ela é o perigo, só foi da mesa quando ela sacou o litro Ela chegou, ela é o perigo, só foi da mesa quando ela sacou o litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira, mistura tudo e vai pra cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira, mistura tudo e vai pra cima da mesa Ela tá beba doida, ela tá beba doida, tá beba, tá doida Mas ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida Ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida Ela tá beba doida, tá beba, tá doida Ela chegou, ela é o perigo, só foi da mesa quando ela sacou o litro Ela chegou, ela chegou, ela é o perigo, só foi da mesa quando ela sacou o litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira, mistura tudo e vai pra cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira, mistura tudo e vai pra cima da mesa Ela tá beba doida, ela tá beba doida Ela tá beba doida, tá beba, tá doida Rebolou, vem no ziriquitum Rebolou, vem no ziriquitum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba Com o pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Ziriquitum, ziriquitum Rebolou, vem no ziriquitum Rebolou, vem no ziriquitum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba Com o pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Olha que é ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum 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 Rebolou, vem no ziriquitum Rebolou, vem no ziriquitum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba Com o pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Olha que é ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum, ziriquitum Ziriquitum Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma